Olha, a polícia militar prendeu dois homens, um de 23 e o outro de 22. Essa história é boa. Ela é boa porque ela termina com um final feliz. Porque tem dia que dá muito ruim pra bandido. E bandido safado, sem vergonha, cachorro, safado, cachorro, sem vergonha, como diz a Ivete Sangalo, tem que ficar atrás das grades. Tem que ir pra cadeia. E olha, preste atenção na idade desses dois bandidos. 23 e 22. Eu vou pedir até pro Diego anotar pra mim os números que eu vou jogar na Mega Sena, que já tá acumulado em mais de 100 milhões. 23 e 22, eu vou jogar esses dois números. É a idade dos bandidos. Eles tentaram assaltar uma pessoa. Você fala, Paulo, mas que novidade. Bandido sempre assalta. É. Bandido sempre assalta. O azar desses dois dito cujo aí é que eles assaltaram, na verdade, tentaram assaltar. Acredite, Marcelo. Marcelo tá vibrando ali, né? Eles adoram ver o Steve. Cadê? O Juliano deve estar vibrando aí, que eles gostam dessas coisas erradas. Eles gostam de ver o Steve pegar. Cadê o Juliano? Parece aí. Olha lá a carinha dele. O Juliano tá com a máscara dos soldados ucranianos hoje aqui, inclusive. Ô, gente, tentaram assaltar um policial civil. Tentaram assaltar um policial civil de 49 anos nessa quarta-feira lá no Jardim Europa. Deu ruim. De acordo com a polícia militar, eles foram acionadas. A guarnição foi até a Avenida Lisboa, onde o suspeito de 23 anos havia sido imobilizado pela vítima. Por que que não reagiu o malandro, bandido sem vergonha? O outro criminoso, bandido, também, de 22 anos, fugiu no meio do matagal que tem lá. Correu. É bandido covarde. Bandido covarde. Segundo a polícia, a filha do policial civil trabalha como motorista de aplicativo. Ela teve um problema de saúde e aí precisava terminar o ciclo de viagens do dia. Nesse momento, o pai aceitou concluir o trabalho pra filha. Pra PM, o policial civil relatou que recebeu um chamado via aplicativo de transporte e seguiu pra Avenida Europa. Os dois criminosos embarcaram. Lá já é estranho embarcar naquele local. Que é um bairro nobre da cidade, é estranho embarcar naquele local. Após o embarque, os suspeitos determinaram que o motorista parasse o carro e anunciaram o assalto. Aí, começaram a virar passageiros da agonia. Porque eles estavam de passageiros. Os dois atrás, imagino eu. Ou não importa. É. Isso aqui é um assalto. Só que eles usavam uma réplica. E o policial conhece. O rapaz de 23 anos apontou uma réplica de pistola ao motorista e exigiu que ele entregasse o veículo. Arminha de brinquedo. Arminha de brinquedo. O que o policial civil fez? Ele não estava em serviço. Mas o policial anda armado. Até fora de serviço eles andam armados. Todo mundo sabe disso. Ele falou assim. Ah, você está me assaltando? Ah, que bonito o seu brinquedinho, hein? Olha o meu aqui, ó. Isso é de verdade. Esse aqui também dispara. O seu dispara? Mal acabado. Ele apontou uma pistola em direção ao criminoso. Que tem três opções aí. Ele começou a chorar e pediu pela mãe. Ele reagiu ou ele se rendeu? Ele se rendeu. É, o rapaz, ele teve um problema ali na roupa dele, me falar, inclusive. Eu não posso falar pelo horário do almoço, inclusive. Ele se rendeu. A polícia realizou o rastreamento ali pelas mediações, né? Na tentativa de encontrar o outro suspeito saindo da mata. Conforme a PM, os dois criminaram. Ah, então pegaram o outro também. É tão burro. É tão bocóió que o outro também foi pego. Depois está no meio do mato. Você vê o tanto que o bicho é ruim de serviço. Eles foram encaminhados à unidade de pronto atendimento. Agora, eu queria ver. O Poli não tem imagem do policial imobilizando ele? O simulacro de pistola foi apreendido. A casa caiu para os dois bandidos.